Olá, eu sou Marcio Adalto e o STJ Notícias traz os seguintes destaques. Conselho da Justiça Federal proíbe viagens de magistrados ao exterior em primeira classe. E ainda, STJ decide que juros remuneratórios sobre dinheiro retirado de poupança em mudança de planos econômicos incidem até o encerramento da conta. Seguro de vida, como é calculado? Quem pode ser beneficiário? Esse é o assunto que vamos discutir hoje aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias, que começa conectado a você. Começamos com uma boa notícia aos cofres públicos. Com foco no corte de orçamento, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, alterou uma resolução do Conselho da Justiça Federal para proibir que magistrados viajem ao exterior em voos de primeira classe. A resolução permitia a aquisição de passagens aéreas internacionais e de primeira classe para ministros, conselheiros e de classe executiva para os servidores. Mas a partir de agora, a representação do Conselho da Justiça Federal em eventos nacionais e internacionais deverá ser feita exclusivamente pelo presidente, vice-presidente ou pelo corregedor geral e em classe executiva. A mudança foi proposta pelo presidente do CJF, ministro Francisco Falcão, e aprovada pelo colegiado do órgão. Ele considerou a necessidade de uniformizar e racionalizar o procedimento de concessão de diárias e aquisição de passagens no âmbito de toda a Justiça Federal. A exemplo do que foi feito aqui no STJ no ano passado. E olha só essa decisão. Os ministros da terceira turma aqui do STJ entenderam que quando o testamento particular for assinado pelo testador e por mais três testemunhas idôneas, é possível flexibilizar formalidades previstas em lei. Entenda o caso. O caso envolve dois filhos de um homem cujo testamento foi feito quando ele estava internado na UTI. Os filhos que não entraram no testamento sustentaram que as condições físicas e mentais do pai eram muito frágeis. Também foram contestados os possíveis efeitos das medicações que o pai tomou durante o período em que esteve internado e o fato do testamento ter sido digitado e lido por advogada e não redigido de próprio punho ou por processo mecânico como prevê o Código Civil de 2002. A segunda instância concluiu que não seria razoável exigir que o testador internado em leito de UTI redigisse e lesse as seis laudas do testamento para três testemunhas. Além disso, nada impediria que o documento fosse feito por uma pessoa de confiança do testador. A terceira turma do STJ concordou e decidiu que não era possível invalidar o testamento cujas laudas tinham a rúbrica do testador. O relator, ministro João Otávio de Noronha, observou que se deve sempre privilegiar a busca pela real intenção do testador a respeito dos bens, feita de forma livre, consciente e espontânea, atestada a capacidade mental dele para o ato. Superior Tribunal de Justiça aceita recurso do Banco Itaú e decide que os juros remuneratórios sobre dinheiro retirado da cadeneta de poupança em mudança de planos econômicos devem ser cobrados até o encerramento da conta. O Banco Itaú foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul a devolver aos poupadores os valores de correção monetária retirados de suas cadernetas na época dos planos Bressa e Verão. O Tribunal Estadual entendeu que os juros remuneratórios de 0,5% ao mês deveriam ser calculados até a data do pagamento da dívida pela instituição financeira. Mas, em recurso no Superior Tribunal de Justiça, o Banco Itaú pediu a reforma da decisão, alegando que esses juros deveriam ser calculados até a data de encerramento da conta, já que se a poupança apresentar saldo zero, não há mais depósito e nem contrato. O relator do caso na quarta turma, ministro Luiz Felipe Salomão, aceitou o recurso do banco. Ele ressaltou que o Código Civil permite concluir que a retirada de toda a quantia ou encerramento da conta leva à extinção do contrato bancário. E aí, não há mais qualquer justificativa para a incidência dos juros remuneratórios. E vamos agora saber o que a equipe de rádio aqui do STJ está preparando para os ouvintes dessa semana. Estou aqui na rádio do STJ para saber mais sobre uma série especial que a equipe está preparando para os ouvintes essa semana. E quem vai dar os detalhes para a gente é ela, a produtora Ana Paulana. Explica para a gente que série especial é essa. Oi, Rafael. A série dessa semana é sobre direito dos animais. O repórter William Nascimento vai contar em cinco matérias especiais tudo sobre o direito dos animais. E alguns temas que serão discutidos é sobre violência doméstica, cativeiro, tráfico de animais e um tema super interessante que é sobre pesquisas em laboratórios com animais. O que pode e o que não pode? O que diz a lei? Então, vale a pena ficar ligado e ir para ouvir essa série. Basta acessar o site do STJ, www.stj.jus.br e clicar na aba rádio. E veja, daqui a pouco, você tem um seguro de vida ou já pensou em fazer um? Sabe para que ele serve? Como é calculado? Quem pode ser beneficiado? Aqui no estúdio, uma especialista no assunto vai responder essas e outras perguntas enviadas pelos internautas por meio da página do STJ no Facebook e também pelo WhatsApp. Não sai daí, eu já volto. Ações penais contra autoridades como governadores, desembargadores, conselheiros e membros de tribunais são julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Reduzir etapas e diminuir o tempo de tramitação sem interferir no processo legal Ação acelera os julgamentos que precisam ter fim A lei prevê penalidades para quem excede na quantidade de recursos para adiar o resultado final da ação É o STJ no combate à corrupção e à impunidade Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania Estamos de volta para falar sobre seguro de vida Muita gente torce o nariz para falar do assunto e acha que o benefício é pago apenas quando o titular da pólice morre Mas não é bem assim não, viu? O seguro de vida é um contrato que protege você e sua família contra diversas perdas e não apenas em caso de morte Mas é preciso estar muito atento às regras do contrato É o que você vai acompanhar agora na reportagem de Rafael Porfírio Os brasileiros estão cada vez mais empenhados em assegurar um futuro confortável a seus familiares O assunto pode parecer pesado para muitos, mas não para Gil Derley Ao pensar sobre a possibilidade da própria morte O empresário mediu despesas e rendimentos para garantir a sobrevivência da família na ausência dele Você sempre teve seguro? Sempre tive seguro E no seu seguro você incluiu quem? Hoje eu tenho minha mãe e meus dois filhos no meu seguro Há um tempo atrás tinha minha ex-mulher Hoje eu sou divorciada, aí eu tirei ela da pólice e coloquei minha mãe É uma questão de segurança diante do meu patrimônio Até mesmo porque hoje quem toca o meu negócio, minhas empresas, sou eu Então se eu chegar a faltar, creio eu que a empresa não vai permanecer por muito tempo no mercado Até mesmo porque eles não entendem do segmento Então eu fazendo esse seguro de vida, na minha falta, eles vão ter esse respaldo Nas oficinas de lanternagem e pintura de Gil Derley A segurança dos empregados tem prioridade tanto quanto a produtividade Os mais de 50 funcionários só trabalham com seguro de vida O patrão paga mensalmente o valor referente à pólice de seguro de vida Que pode atender as necessidades dos funcionários Como é que é o seguro de vida da sua empresa e quais são os benefícios que ele oferece? Na verdade hoje é uma pólice Hoje a gente tem 50 funcionários registrados na empresa E essa pólice eu contrato ela por um valor X E esse valor X que é contratado ele é repartido entre a quantidade de funcionários que tem dentro da empresa E quais são os benefícios? Os benefícios são acidente de trabalho, tem um benefício E também acidente, auxílio funeral e também uma indenização no caso de morte Por que você decidiu fazer isso? Primeiro a questão de proteção para o funcionário E também é uma forma de a empresa atrair o funcionário para a sua empresa E também conseguir manter um quadro de funcionário hoje Que eu acho importante, é um diferencial hoje dentro das empresas Para saber qual o valor do seguro de vida ideal para garantir a estabilidade financeira da família Caso ele morresse, Gil Derley precisou fazer uma série de ponderações Tudo foi colocado na ponta do lápis A primeira coisa que tem que fazer é saber qual é a necessidade dele Qual é a real necessidade dele É uma cobertura de que? De morte? De invalidez? É uma cobertura para doenças graves? É uma sobrevivência? Então ele, primeiro o segurado, ele tem que saber o que é que ele quer Então qual é a preocupação dele? É com a família ou é com ele mesmo? Isso é necessário também para o corretor descobrir qual seguro garante mais proteção ao segurado Dentro do valor que ele está disposto a pagar por mês referente à pólice de seguro Por exemplo, se a despesa do segurado é de 6 mil reais por mês E ao analisar a situação financeira dele O corretor identifica que para atender as necessidades É preciso de uma pólice de 360 mil reais aos beneficiários O segurado não vai pagar esse valor parcelado Não é assim que funciona Na realidade, o segurado vai pagar o prêmio Que é uma porcentagem pequena desse valor dividido em parcelas mensais A questão é que com o passar dos anos, essas parcelas sofrem reajustes É que à medida que o segurado fica mais velho As necessidades aumentam e a probabilidade de morte também Por isso, o seguro de vida está avaliado na idade e no risco Quanto mais cedo começar, paga-se menos para ter um valor de cobertura maior Quanto mais cedo começar E ele vai determinar o que ele quer pagar, quanto ele quer de cobertura Além disso, o segurado precisa ficar atento Às cláusulas do seguro durante o preenchimento do contrato Principalmente as que tratam sobre o reajuste do seguro de vida Em julgamento recente envolvendo um segurado e uma empresa de seguros Os ministros do Superior Tribunal de Justiça Concluíram que a cláusula de seguro de vida Que aumenta o valor do prêmio de acordo com a faixa etária do segurado Só é abusiva quando imposta a pessoas com mais de 60 anos E que tenham mais de 10 anos de vínculo contratual Se o brasileiro tivesse a cultura de ter o seguro de vida Se proteger em vida desde novo Para isso o seguro ficaria mais barato E suas descendências teriam uma vida bem melhor Já que o seguro não entra em inventário e tem liquidez de imediato E o assunto continua sendo seguro de vida Aqui no estúdio eu recebo a advogada Bethânia Reus Que vai responder dúvidas sobre esse assunto Que nós recebemos pelo Facebook e também pelo nosso WhatsApp Muito obrigado, doutora Bethânia, pela sua presença Foram muitas as dúvidas Eu já vou começar logo com a primeira Que a gente recebeu pelo Facebook da Isabela Vargas Ela diz, existe um limite de idade para fazer o seguro de vida? Não, não existe nenhum limite de idade Contudo, as seguradoras, elas não contratam Não aceitam contratação de seguro de vida Acima de 65 anos Algumas raríssimas chegam a aceitar até 80 Mas como é muito próximo o evento morte E como elas sabem que já vai chegar uma hora Que vão ter que pagar um sinistro morte Então elas evitam e não aceitam Tá certo, eu respondi da pergunta da Isabela Vamos para a próxima da Ana Veloso Também pelo Facebook Ela diz, se eu fizer um seguro Mas não nomear ninguém como beneficiário Quem vai receber a indenização? Os herdeiros O Código Civil diz que os herdeiros Contudo, se não houver Ninguém sabendo daquele seguro Sabendo da contratação daquele seguro Aquele seguro não será pago a ninguém A seguradora com certeza não entrará em contato Muito difícil, né? Vamos então para a próxima A próxima questão chegou pelo WhatsApp Do Celso da Silva lá de Cáceres No Mato Grosso O beneficiário que suicida Tem direito ao benefício? O artigo 798 do Código Civil Ele fala que nos dois primeiros anos Logo após que você contrata um seguro Se você vier a se suicidar Não será pago Contudo, o STF e o STJ Tem súmulas quanto a isso Dizendo que não Apenas se ficar comprovado Que aquele desejo de se suicidar Era anterior à contratação Se a pessoa contratou o seguro Já pensando Eu vou contratar o seguro E me suicidar Para os meus familiares receberem A polis A indenização Aí não será pago Agora, fora isso Será pago normalmente A seguradora, então Terá que comprovar A má fé do segurado Bem delicado, né? Vamos então para a próxima A próxima questão Do Facebook Do William Nascimento É possível alterar Os beneficiários Durante a vigência do contrato? Sim, o Código Civil Permite que você Nomeie quem você quiser E troque De beneficiários A hora que você quiser Perfeito Vamos para a próxima, então Do WhatsApp José Antônio Gama De Vila Velha Lá no Espírito Santo Ele está com câncer Do tipo incurável Porém tratável Posso fazer um seguro de vida? Ele pergunta Como que é calculado? A minha esposa e filha Maior de idade E independente Podem ser beneficiadas? Primeiro Nenhuma seguradora Vai querer fazer Esse contrato de seguro Porque É incurável Como ele já disse É tratável Mas é incurável Até mesmo Para ser pré-existente Também Sim Sim Mas Além da seguradora Não querer fazer Como é que é calculado? Isso só um atuário O atuário do seguro Pode informar Como é que será calculado Se a seguradora Permitir que ele Contrate o seguro E a esposa e a filha dele Poderão sim Ser beneficiários do seguro Mesmo que a filha Seja maior e independente Porque eu posso nomear Quem eu quiser No contrato seguro Como beneficiário Pergunta respondida Vamos para a próxima Do Elton Martins Também pelo WhatsApp O Elton é lá De Belo Horizonte Minas Gerais O gerente de um banco Ofereceu um seguro de vida A um cliente Mesmo sabendo Que o cliente Tinha feito uma cirurgia De estômago Por conta de um câncer O gerente Vendeu o seguro E o banco Recebeu o prêmio O segurado faleceu E a seguradora do banco Pagou as despesas De funeral Mas se negou A pagar a indenização Por morte Alegando doença Pré-existente E que a mesma Fora omitida Disse que o segurado Agiu de má fé Todavia a doença Nunca foi omitida É devida A indenização Aos beneficiários? Claro que sim Ele jamais omitiu Ele agiu de boa fé Você agiu de boa fé Então Se não houve má fé Na contratação A seguradora aceitou Aquele contrato Recebeu os prêmios mensais Que ele vertia Para manter o contrato De seguro Então a seguradora É obrigada sim A pagar essa indenização A seguradora pode não aceitar Uma doença pré-existente? Sim Ela pode inclusive Exigir que a pessoa Faça exames Antes Para ela própria Se resguardar De futuros De futuras doenças Pré-existentes E futuros avisos de sinistro Tá certo Vamos para a próxima então A próxima chegou Do Facebook Do Marcos Santos Posso fazer mais De um seguro de vida? Sim O código civil Permite você fazer Quantos E com quantas Seguradoras você quiser Certo Marcos Sua resposta E vamos para a próxima Questão Da Jaqueline Santana Também pelo Facebook Qual a diferença Entre um seguro de vida E um seguro De acidentes pessoais? A diferença básica É a cobertura Tá Um seguro De acidentes pessoais Geralmente ele é voltado Para a morte acidental Invalidez acidental É tudo voltado Para acidentes Tá Um seguro de vida Não Ele tem A cobertura básica Que é morte Contudo Ele também pode prever Uma cobertura especial Para a morte acidental Invalidez acidental São diversas ali Que a gente tem Estar atento ao contrato Se te fornecerem Perfeito Vamos então Para a próxima Questão A próxima É da Renata Coelho Também pelo Facebook Ela diz Existem doenças graves Que permitem O recebimento Do seguro Ainda em vida Sim Se uma doença Te causar uma invalidez Você vai ter direito Caso o teu seguro Tenha aquela cobertura Preveja aquela cobertura AIDS Vamos dizer Câncer Alguma Patologia psiquiátrica Que te tire a capacidade De sobrevivência De manter A tua vida Como antes De trabalhar Se surgir uma invalidez Tu pode receber Em vida Tendo a cobertura No seguro Claro Tá certo Bom Não temos mais questões Muito obrigado Doutora Pela sua presença No nosso programa de hoje Obrigado Até uma próxima Nós vamos agora Para um rápido intervalo E daqui a pouco A gente volta Com as últimas notícias Aqui do Superior Tribunal de Justiça Não sai daí Já volto Agentes políticos Agentes políticos Agentes políticos Respondem por crimes de responsabilidade E improbidade administrativa Quando comprovada na fé A lei de improbidade Pune o mau gestor Que perde a função pública E os bens adquiridos ilegalmente Ele tem os direitos políticos suspensos Além de pagar multa E ficar proibido de receber benefícios e incentivos fiscais As penalidades são aplicadas de acordo com a natureza Gravidade e consequências do ato É o STJ no combate à corrupção e à impunidade Superior Tribunal de Justiça O Tribunal da Cidadania Estamos de volta E o assunto agora é Segredo de Justiça Você sabe quando ele pode ser decretado? Em uma ação de cobrança De honorários de um advogado Julgada pelo STJ Os réus pediram o sigilo Sob alegação de preservar informação Sobre negócio firmado com terceiros Veja qual foi o entendimento dos ministros Aqui da quarta turma O caso começou quando um advogado Entrou na Justiça do Paraná Cobrando o dinheiro que deveria receber Por ter atuado em quase 500 ações Contra pessoas que deviam dinheiro ao Banestado Comprado pelo Itaú Em determinado ponto da ação Esse advogado decidiu passar a uma companhia de seguros O que deveria receber A briga na Justiça ficou entre a empresa e os bancos Na Justiça do Paraná Os bancos pediram e a seguradora concordou Que o valor da dívida fosse mantido em segredo Os bancos alegaram que se esta e outras informações Fossem conhecidas As estratégias que eles adotam para cobrar dívidas Seriam reveladas para os concorrentes Só que a Justiça do Estado entendeu Que de acordo com o Código de Processo Civil A sociedade deveria ter essas informações Os bancos recorreram ao STJ E os ministros da quarta turma do tribunal Mudaram a decisão Eles resolveram tratar o caso como segredo de justiça O relator, ministro Raul Araújo Concordou que a divulgação do valor das dívidas E de outras informações Poderia realmente revelar As técnicas usadas pelos bancos E prejudicar a competitividade deles No mercado financeiro Entidade fechada de previdência privada Pode exigir o fim do vínculo trabalhista Com a empresa Para que o ex-participante do plano Possa resgatar a reserva de poupança O entendimento foi da terceira turma Do Superior Tribunal de Justiça O caso que chegou ao STJ Foi de um homem que pediu o resgate Do fundo de poupança Ao se desligar do plano de previdência privada No entanto, foi informado Que isso só seria possível Caso fosse encerrado o vínculo empregatício Com a empresa patrocinadora O ex-beneficiário queria que essa exigência Fosse declarada abusiva Para o relator, ministro Vilas Boas Cueva O resgate que o ex-participante Do plano pediu Deve observar não só o regulamento Da entidade de previdência privada Mas também as normas do órgão Regulador e fiscalizador Ressaltou ainda que a regra Apesar de rigorosa É essencial E que o objetivo da previdência complementar Fechada É a proteção social De um grupo específico De participantes E não a sua utilização Como forma de investimento O ministro concluiu Que de fato o resgate Só seria possível Se ele estivesse se desligado Do plano previdenciário E também da empresa patrocinadora E o STJ também está Nas redes sociais Vamos ver os principais destaques Do Facebook E olha só esse post aqui Delação premiada Você sabe o que é isso? A pesquisa pronta do STJ Está disponível para você conhecer Um pouco mais sobre o assunto Tirar todas as suas dúvidas E ainda dar acesso a um link Que direciona a todas as decisões Relacionadas ao tema pesquisado Vale a pena conferir E se você perdeu Ou quiser rever as notícias Que foram destaque na rede Na semana passada Também pode conferir Tudo por aqui Estamos também no Twitter Para você não ficar de fora Das principais decisões Do tribunal Acompanhe de forma rápida E dinâmica Tudo que está rolando na corte E a Corregedoria Geral Da Justiça Federal Está fazendo uma inspeção Geral ordinária No Tribunal Regional Federal Da primeira região Para fiscalizar as atividades Desenvolvidas pelo tribunal Veja como foi a abertura Dos trabalhos Até o dia 21 de agosto Nove equipes Que integram o núcleo De fiscalização do Conselho Da Justiça Federal Estarão no TRF Da primeira região Para fiscalizar as atividades Do tribunal Os grupos são formados Por desembargadores E juízes federais Além de servidores Do CJF E do Superior Tribunal De Justiça O ministro do STJ E Corregedor Geral Do CJF Jorge Mussi Foi quem realizou A abertura da inspeção Nós viemos aqui Com o espírito De trocarmos ideias Porque como digo As ideias Não são como metais Que se fundem Nessa troca De ideias Nós vamos buscar mecanismos E ferramentas De trabalho Que nos permita Nós prestarmos jurisdição Num prazo razoável Em termos da emenda constitucional 420 mil processos Tramitam hoje No Tribunal Regional Federal Da primeira região A ideia da inspeção É encontrar novos caminhos Que auxiliem os desembargadores Na busca por soluções Que agilizem a resolução De conflitos O nosso órgão de controle interno No caso O Conselho da Justiça Federal Vem através da sua Corregedoria Fazer uma inspeção Que é anualmente Feita nos tribunais E traz a sua equipe De controle interno Para inspecionar O nosso controle interno Que posteriormente Estará submetido Ao controle externo Do Tribunal de Contas Da União E ao controle externo Da sociedade Que nos cobra Uma prestação Judicional mais célebre Representantes Da comunidade jurídica E presidentes De associações Também estiveram Na abertura Dos trabalhos Da inspeção Geral Ordinária É importante Porque os processos Em andamento E os serviços Que são prestados Pelo TRF Passam por uma Revisão Da atuação E se ocorrer Alguma falha Algum equívoco Essas questões São ajustáveis Por uma correção Por uma inspeção Depois da cerimônia O ministro Mussi Conheceu o memorial Do TRF1 E em seguida Presidiu uma audiência De conciliação Promovida pelo tribunal Vamos agora Para um giro rápido Com as últimas notícias Do Superior Tribunal De Justiça Os ministros Da quinta turma Decidiram Não anular O julgamento De um homem Condenado a 17 anos E 6 meses De prisão Pela morte Da ex-namorada grávida A defesa Recorreu ao STJ Alegando que Uma das perguntas Aos jurados Foi feita De forma negativa E por isso Deveria ser anulada Os ministros Analisaram o caso E entenderam Não haver nada De errado Com a questão Por isso O julgamento Foi considerado Válido E a sentença De prisão Mantida Na terceira turma Do STJ Os ministros Entenderam que Quando não há Indicação de beneficiário Na pólice De seguro de vida A companheira Em união estável Tem direito A ficar com parte Da indenização No caso A companhia de seguros Foi processada Pela ex-mulher Depois que pagou A indenização Aos filhos E a companheira Do falecido Mas o relator Do recurso Ministro Vilas Boas Cueva Entendeu que A divisão do valor Deve ser feita De forma igualitária Entre a ex-mulher E a atual companheira E os ministros Da primeira turma Em julgamento De um agravo Regimental Reduziram De 10 milhões E meio Para 2 milhões O valor De honorários Advocatícios Que o estado Da Bahia Terá de pagar Aos advogados Da parte vencedora Em uma ação judicial O colegiado Entendeu que o valor Foi excessivo E que ofendeu Os princípios Da razoabilidade E o STJ Notícias Fica por aqui Na semana que vem Estamos de volta Para falar sobre Furtos em estacionamentos Tem alguma dúvida Sobre o assunto Deixe uma mensagem Para a gente Na página do STJ No Facebook Ou se preferir Manda sua pergunta Pelo WhatsApp O endereço E o número São esses que estão Aparecendo aí Na sua tela Participe E não esqueça De se identificar Tudo bem? E se você quiser rever Esta edição É só acessar A nossa página No Youtube Youtube.com Barra STJ Notícias Eu volto na próxima semana E espero por você Até lá Tchau 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 Tchau